O Henrique, da Brex, está criando a principal plataforma financeira para todo negócio que quer crescer, com mais de 10 mil clientes pelo mundo. Em menos de um ano, a Brex dobrou de valuation e se tornou o primeiro decacórnio da Endeavor Brasil. Já a Bruna, o Guilherme e a Mário Robson, da Gup, assumiram a missão de aumentar a empregabilidade no Brasil. Já foram mais de 60 milhões de currículos analisados, contribuindo para a maior representatividade de grupos diversos no mercado de trabalho. Logística e mobilidade também são setores que estão sendo reinventados pelos novos empreendedores Endeavor. O Parker e o Rodrigo da Cobli estão gerando mais eficiência na gestão de frotas de caminhões, ambulâncias e veículos leves pelas vias brasileiras. Hoje, a Cobli monitora mais de 100 quilômetros por segundo. Já o Stefan e o Gabriel da Intellipost estão revolucionando a malha logística do Brasil com inteligência para e-commerces. A tecnologia permite que as rotas sejam otimizadas, reduzindo o uso de combustível e o tempo na estrada, além de dar visibilidade da entrega para o consumidor final, transformando a sua experiência de compra. O Maurício e o Tomás inspiram uma revolução global da mobilidade com a Tembice, transformando o ir e vir das pessoas. As bicicletas que você vê nas ruas de São Paulo, do Rio ou de Santiago, no Chile, são da Tembice e estão presentes em mais de 11 cidades. Só nos últimos dois anos, a Green Tech já ajudou a reduzir mais de 14 mil toneladas de emissões de gás carbônico, com mais de 50 milhões de deslocamentos de bicicletas na América Latina. A mobilidade também está se transformando com o crescimento da Cobli. O Ademar e o João são os primeiros empreendedores Endeavor que trabalharam em um unicórnio, a 99, tornando o acesso ao carro mais inclusivo, humano e eficiente. Hoje, mais de 11 mil motoristas de aplicativo levam renda para casa, alugando os carros da Cobli por um preço mais acessível. Mas o futuro das indústrias também passa pela eficiência das empresas. Por isso, o Gabriel está criando a maior plataforma de comunicação em código aberto do planeta. A Rocket Chat coloca o WhatsApp, o Slack, o Messenger e todas as plataformas corporativas em um mesmo lugar, com foco em integração e privacidade de dados. Já são mais de 15 milhões de usuários em 150 países. Já o Flávio, o Pedro e o Rodrigo estão desburocratizando o Brasil, com o software de gestão de documentos da Docket. A ferramenta acelera em até 80% a solicitação de contratos e certidões e foi considerada pela GovTech Lab uma das sete empresas de maior impacto no Brasil. Nessa nova geração de empreendedoras e empreendedores Endeavor, o impacto também é o core do negócio. Exemplo disso é a Salve. A Salve é uma marca de cosméticos nativa digital brasileira que nasceu para revolucionar a indústria de beleza no Brasil. Em dois anos, lançou 14 produtos cosméticos cocriados com o apoio de sua comunidade, acessíveis e necessários para todas as peles. E cresceu quatro vezes de 2020 para cá. Da cidade para o campo, o Maurício e o Albert estão substituindo o uso de agrotóxico nas fazendas por biofertilizantes à base de bactérias. A Solubio desenvolve produtos biológicos para o controle de pragas e manejo do solo. Esse ano, construíram mais de 178 laboratórios de bioinsumos e atenderam a mais de 1,5 milhão de hectares pelo país. Já a Emily e a Duda criaram a primeira marca de calcinhas absorventes laváveis e reutilizáveis do Brasil. Em um ano, cada cliente deixa de gerar 4 mil quilos de lixo em absorventes descartáveis. Além do selo da empresa B, a Pentes é a primeira marca de moda do Brasil a adotar as etiquetas de carbono neutro. E, por fim, o Davi está à frente da ISAQ, uma scale-up que cuida do fluxo financeiro de mais de 400 escolas pelo país. A velocidade é alta. O ISAQ tem menos de 14 meses de vida e já impactou mais de 200 mil alunos. E o próprio Davi já é um exemplo de give-back ao fundar a ONG Primeira Chance. É uma organização que oferece bolsas de estudos em escolas de elite para alunos e alunas de escolas públicas do Brasil.